Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Obrigado aos professores pela oportunidade, aos veteranos, um prazer em conhecer, aos companheiros de grupo de estudo. Obrigado. Eu vou falar sobre como o Estado italiano fortaleceu a máfia, no caso a siciliana. Mas antes de falarmos dos meios utilizados, quais foram as consequências das relações dessas duas organizações, quais são as semelhanças, eu gostaria de deixar claro qual é o conceito de Estado. Porque assim podemos estabelecer alguns requisitos para uma organização ser considerada máfia, conceito de máfia, perdão. Bom, máfia nada mais é do que uma organização criminosa, secreta, meio organizada. Qualquer organização que use de meios inestrupulosos para fazer prevalecer os seus interesses e ou controle sobre uma certa atividade, pode ser considerado máfia. Então, nesses dois conceitos básicos, podemos ter alguns requisitos. A primeira é a existência de uma minoria organizada. No caso da máfia, se tem uma hierarquia de cargos relacionada ao poder, que tem um sistema top-down, onde o cargo mais alto dita as normas e os adiocentes obedecem e transferem para os cargos da baixa. Outra, como é uma organização criminosa, é necessário a presença da atuação ilícita, como atividade principal. Não única, mas principal. E da confidencialidade, uma organização criminosa, onde as informações internas sobre os membros, sobre os projetos, sobre as intenções dessa organização criminosa, não são abertas aos públicos. É escasso. A máfia teve origem no século IX, quando os normandos invadiram os sarracentos, que eram os muçulmanos que viviam na região da Sicília naquele período. Alguma parte desses sarracentos foram dominados, tornados servos e alguns fugiram. E nesse ato de fugir, se organizaram para poder resistir aos normandos. Então é engraçado ver que o que hoje em dia a máfia teve como origem é um movimento de organização para reexistir a um grupo dominante. Mas se quisermos entender como que a máfia chegou ao estado de influência que ela tem hoje em dia, é necessário estudar a Itália no século XX. Durante aquele período, a máfia foi dominada durante 40 anos por apenas um único partido político, democracia cristã, que por sinal foi abolida em 94 pelas operações Mons Línguas. Mas enfim, essa dominância partidária era uma consequência por parte da oposição ideológica e política da população ao partido rival, que era o Partido Comunista Italiano. Enfim, nesse período de dominância partidária, se teve uma forte ligação entre empresários e políticos, burocratas e mafiosos. Outra, essa forte ligação entre as partes contribuiu e estimulou ao crescimento do crime organizado. Outra, essa forte ligação fazia que houvesse uma troca de propinas e vantagens entre as partes. No caso, políticos garantiam uma vista grossa por parte das autoridades em relação à atuação mafiosa, que é de grande importância, já que a máfia fornece a determinados consumidores bens e serviços no qual pelo mercado legal, ou é dificultado pelo Estado, ou é proibido. Em consequência, tivemos isso daqui. A expansão da máfia. Porque antes, a máfia do século XIX tinha apenas influência no sul da Itália. E após essa forte ligação, houve que essa ligação entre o governo, e entre essa organização coercitiva e a organização criminosa e secreta bem organizada, se expandisse ao norte da Itália, que é a região mais industrializada e mais desenvolvida. Bom, pessoal, eu acho que, assim, quando eu vejo que muitas pessoas se surpreendem ao ver que um Estado está correlacionado a uma organização criminosa, no caso aqui, a Itália com a máfia, é porque as pessoas têm uma visão muito idealística da política. Acreditam fielmente que o Estado é uma ordem jurídica soberana que tem como finalidade o bem comum de um povo situado em determinado território, como dizia Dalmo Dallari. Mas se deixávamos de sair de ver a política nesse mundo de ideia e ver como ela realmente é, podemos, assim, ter um estudo mais sério, mais profissional do conteúdo. E, assim, podemos concluir algumas semelhanças entre ambas as partes. A primeira é que ainda estão dentro de um jogo de poder. A segunda é que ambos estão em um sistema top-down, onde os insiders ditam e os outsiders obedecem, onde os insiders falam e os outsiders escutam. E, óbvio, se ambos têm fins iguais, no qual é o poder, não é de se surpreender que usem de meios correlacionados para conseguir alcançar esse seu objetivo mútuo. Ou seja, fins iguais podem levar à cooperação via confissão. Então, assim, vale lembrar que burocratas são autocentrados. têm seus próprios interesses. Eles não ganham mais dinheiro, eles não ganham mais poder agradando mais pessoas. Eles ganham mais poder e mais dinheiro aumentando as suas agências. Então, pode fazer uma correlação entre poder e corrupção, já que corrupção pode ser um meio para o burocrata conseguir alcançar esse poder. E, como a base principal da máfia, a base de atuação é ilícita, eu gostaria de falar sobre a proibição. Para isso, eu usei o livro de Mark Thornton, onde ele fala sobre a economia por trás da proibição. Lá ele fala, sim, que a proibição aumenta a oportunidade de ganhos dos fornecedores. Ele fala que o ato criminal, o ato ilícito, pode estar relacionado a dois fatores. O primeiro é o fator econômico e o segundo, o ambiental. O fator econômico envolve até o teorema de Markowitz, onde ele relaciona risco com retorno. Onde, em países na qual a penalidade pela atuação ilícita é baixa, ele faz um cálculo, onde, no caso, tem um risco baixo, proporcionalmente baixo em relação a um retorno alto, na qual ele pode ganhar, com a atuação ilícita. Pela proibição, geralmente, se tem uma diminuição da concorrência, o que pode levar ao monopólio, como ocorreu na Itália, com a máfia. Ela é o monopolista da atuação ilícita, lá naquela região. E, em monopólio, geralmente, se tem um preço elevado, não proporcional à qualidade dos serviços prestados. E o fator ambiental, na qual eu acho, por mim, besteira, bobeira, mas só por eu achar, não quer dizer que eu devo omitir, é da questão do fator ambiental, onde ele fala que a atuação criminal, está correlacionada à natureza da pessoa. A pessoa nasceu com tendências ao crime, a índole dela já é criminal. Fala que está relacionada ao sexo, à classe social, à genética, etc. Agora eu não concordo muito, penso mais que a atuação ilícita é apenas um ato racional. Bom, gente, obrigado novamente. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo, que me ajudou a dar um feedback na minha apresentação, e a toda a administração aqui dos veteranos que contribuíram para esse projeto que está funcionando até hoje. Obrigado.